Minha esposa queria abrir nosso casamento. Agora que tem uma nova amante ela se arrepende de tudo. Olá a todos, nunca pensei que chegaria a este ponto, a ponto de buscar orientação de estranhos na internet, mas aqui estamos. Minha esposa e eu estamos juntos há 10 anos, mas casados há 8. Nos conhecemos na faculdade e fomos os primeiros e únicos um para o outro. Honestamente, pensei que tínhamos um relacionamento único e bonito por causa disso, mas parecia que era apenas eu. Há algum tempo, minha esposa começou a trabalhar em uma nova empresa. No início, ela achou difícil se encaixar porque sempre foi reservada, mas após meu incentivo, ela fez amizade com um grupo de garotas, algumas solteiras, divorciadas ou namorando, mas não casadas. Inicialmente, fiquei feliz por ela ter feito novas amizades, mas depois ela começou a sair para beber, festejar ou fazer outras coisas que suas amigas tinham planejado. Fiquei preocupado com a mudança de comportamento dela e tentei conversar com ela a respeito, mas ao mesmo tempo não queria restringi-la de forma alguma. Isso começou a afetar nossa relação na cama. Minha esposa não costumava iniciar a intimidade, mas com suas saídas frequentes, ela estava muito cansada ou não estava no clima. Em algum momento, a empresa dela contratou um novo gerente, pelo qual minha esposa e suas amigas se interessaram. Ela começou a mencioná-lo de passagem, mas chegou a um ponto em que eu questionei por que ela estava tão interessada em como ele lidava com problemas que não pareciam relacionados ao trabalho. Eu a questionei sobre sua fascinação por esse homem, e ela ignorou minhas preocupações. Ela até começou a perguntar se eu me arrependia de não ter mais experiência com mulheres, ao que eu disse que não, porque ela era tudo o que eu sempre precisei. Jurei que vi um momento de tristeza nos olhos dela, mas ela mudou rapidamente de assunto. Ela começou a mencionar casamentos abertos como uma forma de apimentar nosso casamento, o que me surpreendeu, já que minha esposa nunca foi esse tipo de pessoa e não era tão liberal sexualmente, para ser honesto. No início, recusei e questionei se isso tinha algo a ver com o novo gerente, ao que ela negou, mas disse que sentia que perdeu algo, mas ao mesmo tempo não queria me perder, então essa era uma opção mais segura. A avisei de que ela estava brincando com fogo, mas, relutante e ingenuamente, concordei. Estabelecemos algumas regras, principalmente a de não dormir com outra pessoa em nossa casa. Durante um ano, minha esposa saiu para encontros, teve casos de uma noite, e de alguma forma, acabou em algum tipo de relacionamento com esse gerente. Por outro lado, tive alguns encontros, mas não tive casos de uma noite, porque para mim parecia errado. Minha esposa perguntava se eu estava bem, mas realmente não mudava seu comportamento. Em algum momento, senti que o amor que tinha por ela, aquela pureza especial do casamento, tinha desaparecido e estava me matando por dentro. Acabei saindo com uma mulher incrível que havia migrado da Coreia do Sul. A conversa fluía naturalmente, ela tinha um senso de humor incrível e um sorriso que fazia qualquer um esquecer de si mesmo. Isso, é claro, levou a mais encontros até que fomos íntimos. Honestamente, nunca tive sexo como tive com essa mulher. Eu nunca soube que uma mulher poderia ser tão generosa e fazer alguém se sentir tão desejado. No início, minha esposa achou fofo, mas com o passar dos meses, ela começou a questionar meu relacionamento com minha amante. Eu prontamente apontei que essa tinha sido a ideia dela e que, ela mesmo estava em um relacionamento com o gerente que eu estava desconfiado. Ela ficou em silêncio, parecia que queria dizer algo, mas segurou a língua. Ela começou a voltar para casa mais cedo para me surpreender com o jantar e deixar a casa extra limpa. Ela também começou a ir ao meu local de trabalho para trazer o almoço e a iniciar a intimidade no quarto. Honestamente, se não fosse por ela abrir nosso casamento, pela qual também sou culpado por concordar, tudo isso me teria deixado pulando de alegria. Eu mal cedia as tentativas de intimidade dela, e quando fazia, era apenas para acabar logo com aquilo. Algo em relação à minha esposa morreu dentro de mim, e eu podia ver que ela também sentia isso. Perguntei o que causou essa mudança nela, o que era diferente, e a resposta que obtive foi que ela queria me mostrar que me amava e estava feliz comigo. Eu nunca planejei, mas comecei a rir. Perguntei sobre o seu grupo de amigas, seu amante gerente ou suas aventuras de uma noite. Ela não respondeu naquele dia e simplesmente foi para a cama chorando. No dia seguinte, encontrei a me esperando em casa. Ela me disse que queria fechar o casamento, que toda essa experiência foi um erro horrível, que se arrepende de tudo e quer que nós sejamos o foco do nosso relacionamento novamente. Pedi a ela para ser honesta comigo e me contar o que inspirou tudo isso em primeiro lugar, e adivinhe, foram suas amigas que plantaram a ideia por causa de suas inúmeras experiências sexuais, e quando o gerente apareceu, ele surpreendentemente apoiou esse estilo de vida e encorajou minha esposa a viver livremente. Aparentemente, isso se transformou em um caso emocional, mas só se tornou físico depois que o casamento foi aberto. Como se isso tornasse as coisas melhores. Ela descreveu como se estivesse bêbada ao volante de um carro em alta velocidade, era emocionante e intoxicante, mas o preço dessa decisão se tornou muito alto para ela suportar. Agora ela percebe que nunca precisou de uma comparação, que o que tínhamos era verdadeiramente único e especial, mas agora ela sente que matou nosso casamento e qualquer chance de uma vida juntos. Eu disse a ela que talvez nunca mais consiga vê-la como minha esposa, o que a fez chorar na minha frente. Eu simplesmente a abracei em silêncio enquanto ela chorava até adormecer nos meus braços no sofá. Desde então, ela deixou o emprego e cortou o contato com todas as amigas e o gerente, e até me disse que está disposta a passar o resto da vida me reconquistando e se esforçando ao máximo para ser vista como minha esposa. No entanto, eu não cortei o contato com minha amante. Minha amante, francamente, me faz sentir como um homem, como se eu pudesse desafiar o mundo, e minha esposa não tem me feito sentir assim há um tempo. A verdade é que não sei o que fazer nesta situação. Gostaria de recuperar o sentimento especial, se possível, mas minha amante basicamente me salvou quando eu estava no meu pior momento. Por favor, me ajudem. Esqueci de mencionar que temos nossa primeira sessão de aconselhamento matrimonial daqui a algumas horas. Não tenho certeza de como isso vai acontecer. Eu já mencionei isso em um vídeo anterior, e irei mencionar novamente. Quando uma pessoa menciona um relacionamento aberto para seu parceiro, ela está interessada em alguém, ou já está traindo. Essa mulher só estava bem com essa ideia de um relacionamento aberto, porque ela estava interessada no gerente. Ela sabia que o autor estava sofrendo, e continuou com o casamento aberto, independentemente de qualquer sofrimento que ela estava causando. Mas então, por que o casamento aberto não era mais satisfatório ou excitante neste ponto? É simples. Isso é porque agora ela não está mais no controle. A situação mudou no momento em que ela reconheceu que o autor havia encontrado a felicidade com outra mulher. Não é mais divertido porque agora é ela quem está sofrendo. O sonho de fugir com o gerente morreu, e o amor que seu marido tinha por ela se tornou em indiferença. Agora é tarde demais para tentar salvar o que foi destruído. Pequena atualização. Uau! Não esperava tantas respostas. Obrigado a todos pelo apoio e conselhos. Vou postar uma atualização sobre nossa sessão de terapia, porque francamente isso também precisa ser compartilhado, mas vou responder algumas perguntas. Minha amante não é casada, mas ela está em um relacionamento de casamento aberto. 2. Minha intenção para este casamento ainda não está clara, principalmente porque sinto que, por mais que ame minha esposa, ainda não consigo confiar nela, mas ao mesmo tempo me encontro incapaz de realmente terminar por causa dos anos que passamos juntos. A razão pela qual concordei com as sessões de aconselhamento foi para descobrir se posso chegar a uma solução com uma mente sã e sair do trem da indecisão. 3. Não exigi o telefone dela no início porque não queria ver uma imagem real da minha esposa com outro homem. As imagens mentais e filmes já eram ruins o suficiente, mas ver a imagem real ou o que quer que fosse teria me destruído ainda mais do que já estou. Esqueci de mencionar que, esta manhã, ao sair do chuveiro, vi minha esposa segurando meu telefone tremendo silenciosamente enquanto lia uma mensagem que eu havia recebido. Eu simplesmente peguei o telefone dela e não disse nada. A mensagem era da minha amante e dizia, bom dia, meu lindo. Dormi com a sua camiseta ontem à noite porque sinto falta de ir para a cama e acordar nos seus braços. Sinto falta de começar o dia com um beijo seu. Acho que isso abalou bastante minha esposa, porque ela basicamente tem me seguido nas últimas duas horas, mesmo quando fui correr, ela nunca correu comigo, nem uma vez durante todo o nosso relacionamento. Bem jogue jogos estúpidos e ganhe prêmios estúpidos. Honestamente, as pessoas têm vidas ótimas, e de alguma forma sentem que não têm, e no processo de tentar consertar o que não está quebrado, eventualmente quebram. Fique com a pessoa que faz você se sentir completo, não com a pessoa que te quebrou só para se fazer feliz. Ela escolheu fazer essas coisas e as fez sem se importar com o que isso faria com você ou com o relacionamento. Ela ficou feliz por você ter saído em encontros, mas não aproveitou totalmente a vantagem como ela fez. Mas quando ela viu que você teve sucesso e os dela foram mais defeituosos isso mudou o que ela pensava. Eu diria que você deveria se reconciliar, mas como seu amor por ela está completamente morto e você já fez check out, você deveria simplesmente terminar e não dar a ela nenhuma falsa esperança. Mas quando você fizer isso, certifique-se de listar tudo o que o trouxe até aqui. Certifique-se de que em seu próximo relacionamento ela não cometa o mesmo erro e que qualquer coisa que você tenha em seu peito você coloque para fora. Boa sorte, amigo! Atualização. A nossa primeira sessão de aconselhamento matrimonial. Não tenho certeza de como conectar meu primeiro post com este, mas aqui vai. A terapeuta parecia simpática e experiente, ela parecia imparcial e realmente ansiosa para ajudar. Mesmo que tenha sido nossa primeira sessão, minha esposa encarou como uma oportunidade de colocar tudo para fora, parece. Ela confessou que esse grupo de amigas a fez se perguntar se havia perdido sua chance porque estava comprometida com seu primeiro namorado e não teve outras experiências, que ela nunca teve as mesmas aventuras que algumas dessas mulheres supostamente incríveis tiveram. Lembre-se de que algumas delas são divorciadas, mas nenhuma é casada. A terapeuta apontou que isso pode ser e frequentemente é prejudicial para um casamento devido à diferença de mentalidade. Minha esposa pareceu concordar e depois acrescentou que, após o novo gerente começar a se aproximar dela, algumas dessas amigas a encorajaram a ver aonde isso vai dar, que essa era uma chance para ela explorar ou descobrir a si mesma. Obviamente, ela se sentiu culpada, segundo ela mesma, e portanto, nunca fez nada físico até que uma das amigas divorciadas sugeriu um casamento aberto como uma brecha, e disse a ela que alguns casais saem mais fortes disso. Então, após me convencer a abrir o casamento, novamente, segundo ela, com arrependimento, sua chamada aventura começou. Foi intoxicante e cegante, mas faltava substância real, não como a que construímos ao longo dos anos, e ela começou a questionar suas razões para fazer isso. Ela disse que conseguia ver a dor nos meus olhos, mas disse a si mesma que era uma aventura, ela disse que nunca se perdurar por isso, uma chance de ter uma experiência incrível, então a gravidade de tudo isso nunca atingiu até que ela notou uma mudança em mim. No início, ela assumiu que, porque eu estava saindo em encontros, eu gradualmente aceitaria a sua situação e ficaria bem com isso, mas tudo mudou quando minha amante se tornou uma presença constante na minha vida. Aparentemente, comecei a sorrir novamente sem motivo e meus olhos se iluminavam quando eu recebia uma mensagem de texto ou saía alegremente da sala para atender a uma ligação. Ela disse que de repente sentiu um aperto no estômago e começou a ter mini-ataques de pânico sem motivo aparente. Ela procurou suas amigas novamente em busca de conselhos, mas eles disseram que a minha era uma reação normal que eu estava tendo durante a aventura. No entanto, quando a mesma amiga divorciada que sugeriu isso no início disse, parece que a amante dele o faz feliz, foi quando a realidade de tudo finalmente caiu sobre ela, e a possibilidade muito real de que outra mulher, e não ela, me proporcionava alegria, quase a fez desmaiar. Ela percebeu o quão ridículo tudo isso era e implorou a elas que ajudassem a me reconquistar, mas elas simplesmente disseram que se ela não conseguisse lidar com isso, por que ela abriu o casamento em primeiro lugar. Ela soube naquele momento que essas pessoas eram tóxicas e uma ameaça ao nosso casamento e à vida que construímos, e, portanto, ela tem estado em uma missão para me reconquistar a qualquer custo. Por outro lado, eu não compartilhei muito, mas informei a terapeuta sobre a situação do meu lado, com minha amante ainda na imagem, ao que a terapeuta disse que nenhuma resolução poderia ser alcançada com minha amante ainda na imagem, e sugeriu que marcássemos outra consulta para depois de amanhã. A terapeuta disse que era incomum alguém ficar com seu primeiro relacionamento por tanto tempo e deu a impressão de que qualquer tempestade pode ser superada, suspeito fortemente que ela quer que sejamos uma de suas histórias de sucesso. Desculpe pelo texto longo, mas achei que seria melhor dar uma atualização completa. Atualização 2. A segunda sessão e as coisas perturbadoras que descobri. Ainda não descobri como vincular as postagens, e um muito obrigado a todos que entraram em contato, peço desculpas por não conseguir responder a todos, seja na caixa de mensagens ou na postagem. De qualquer forma, aqui está a atualização até agora. Mais uma vez, obrigado a todos pelo apoio. Isso tem sido literalmente um episódio do Jerry Springer. Desde então, me mudei para um apartamento de propriedade do meu irmão por um preço ridiculamente baixo, ele possui propriedades e teria me deixado ficar de graça, mas eu recusei isso. Aqui estão algumas coisas que descobri sobre o comportamento da minha esposa e algumas coisas perturbadoras sobre o gerente dela. Durante nossa segunda sessão de aconselhamento, fiz algumas das perguntas que alguns editores fizeram. 1. Se ela tinha certeza de que nada físico aconteceu antes da abertura do casamento. Ela olhou para o chão e implorou para eu não fazê-la dizer isso, ela disse que se dissesse, isso nos destruiria, mas depois de alguma pressão, ela compartilhou que não foi físico, mas eles se tocaram na frente um do outro. Esse idiota a convenceu de que, como não foi físico, mais ou menos, tecnicamente não era traição e que eles estavam apenas apreciando a beleza um do outro. Fiquei absolutamente chocado com isso, e ela começou a tremer e a hiperventilar, até começou a sair muco do nariz enquanto chorava e pedia desculpas para mim. Neste ponto, até a terapeuta ficou surpresa e parecia incrédula. Minha esposa se ajoelhou e abraçou minhas pernas, dizendo o quanto estava arrependida. 2. Em seguida, perguntei a ela o que realmente mudou sua visão dele. Ela disse que, depois que começou a se afastar do grupo como um todo, o comportamento dele em relação a ela mudou, então, numa noite, quando estava saindo de uma reunião, passou pelo escritório dele e ouviu falando sobre ela para outro colega masculino. Ele disse que estava surpreso com o quão fácil foi conseguir ela e como ela era prova viva de que você não pode confiar nas quietas. Quando o colega perguntou se ele realmente a desejava, ele respondeu que ela era uma distração agradável e que ele não tinha absolutamente nenhuma intenção de terminar com sua noiva. Ele até acrescentou que isso era apenas para tirar isso do sistema, porque a única mulher que já o entendeu foi sua noiva e ele não queria terminar com ela. Ele também mencionou como se sentiu mal por mim, mas, quem dorme, perde. Minha esposa, ao perceber que não era nada mais do que um pedaço de carne para esse homem, somado ao fato de que ela me traiu por uma emoção barata, ficou quase suicida naquele momento. Ela disse que saiu do trabalho e vomitou no estacionamento, e também mencionou que seus primeiros pensamentos foram, o que eu fiz, e, por favor, me perdoe, meu nome, eu sinto muito. 3. Em seguida, perguntei a ela se ela o amava e quando parou de me amar. Ela me olhou nos olhos, com lágrimas nos olhos, e disse que nunca parou de me amar, o que honestamente torna as coisas piores, e que ele era apenas algo diferente. Ela pensou que era amor, mas agora percebe como foi tola. Ela apertou meu braço com uma força surpreendente e disse que sabe que errou, mas sente falta de nós e da conexão que tínhamos antes de tudo isso. Ela até sugeriu que nos mudássemos e começássemos do zero, apenas nós dois, como deveria ser. Então, eu disse a ela que não seria justo com minha amante e que eu preciso de um tempo longe dela para processar tudo isso. Foi como se ela tivesse um colapso nervoso com essas palavras, ela começou a soluçar ainda mais e a dizer coisas incoerentes. Ela se agarrou a mim como se eu fosse desaparecer, levou algum tempo para mim e para a terapeuta acalmá-la. A terapeuta conseguiu convencê-la de que talvez um tempo separados pudesse nos ajudar a curar. Agora, eu gostaria de encerrar a atualização apenas com isso, mas quando chegamos em casa, comecei a fazer minhas malas e minha esposa recebeu uma videochamada no laptop, era uma de suas ex-amigas chorando. Acontece que depois que minha esposa pediu demissão, essa amiga e o gerente começaram um caso próprio, mas aparentemente ela teve um susto de gravidez que fez com que ele basicamente se transformasse em um gigante FDP. Para piorar, ela tinha um namorado com quem aparentemente via um futuro e a única razão pela qual ela teve um caso foi porque estava curiosa com a experiência, engraçado como isso parece ser uma tendência. Seu namorado descobriu porque encontrou um e-mail entre os dois discutindo a gravidez em potencial, mas o gerente a acusou basicamente de tê-lo amarrado com um bebê. É claro que ele abandonou, e a razão pela qual ela entrou em contato é porque tinha a impressão de que minha esposa conseguiu salvar nosso casamento e estava desesperadamente buscando conselhos. Eu simplesmente me virei e saí e tenho estado no apartamento desde então. Mais uma vez, obrigado a todos pelos pensamentos e conselhos úteis. Atualização 3. Algumas coisas que aconteceram até agora em minha decisão daqui para frente. Em primeiro lugar, obrigado a todos que tiraram um tempo para entrar em contato e compartilhar conselhos úteis, suas próprias histórias de vida semelhantes ou simplesmente oferecer um ouvido para eu desabafar, isso realmente significa muito. Bem, muitas coisas aconteceram. A ex-amiga que teve o susto de gravidez estava realmente grávida, mas o estresse de perder o namorado e ser humilhada pelo caso a fez perder o bebê. Ela basicamente enlouqueceu e expôs o gerente a toda a alta administração e a noiva dele. Por acaso, encontrei a noiva dele no Facebook, por curiosidade, e essa mulher é basicamente o exemplo de garota bonita do interior. Com base em seu perfil, ela é uma professora de pessoas com necessidades especiais que gosta de ficar em casa e é muito orientada para a família. Meu primeiro pensamento foi, o que diabos ele está fazendo se envolvendo com outras mulheres quando tem ela em casa? Honestamente, porque homens como ele acabam com mulheres como ela, é um dos maiores mistérios da vida. A ex-amiga realmente entrou em contato comigo, ela queria a minha versão dos eventos porque estava coletando provas contra ele, mas queria fazer isso pessoalmente, e eu concordei. Desde o momento em que vi o rosto dela, soube que ela estava destruída, as olheiras sob os olhos e a íris vermelha mostravam claramente que ela não dormia e estava assombrada pelos próprios pensamentos. Ela me agradeceu por concordar em encontrá-la e imediatamente se desculpou por seu papel na aventura da minha esposa. Acontece que ela e minha esposa falaram novamente, e foi quando ela soube que eu havia saído de casa. Ela não culpou ninguém e queria assumir a responsabilidade, por isso queria se encontrar pessoalmente. Agradeci por seus esforços, mas perguntei por que ela iria tão longe. Ela disse que perder um filho e o amor de sua vida mudou quem ela era, que ela disse que mal consegue se olhar no espelho sem sentir nojo, e mal consegue dormir porque tudo o que vê é o rosto do ex no dia em que descobriu. Esta mulher claramente se odiava, e esta reunião pode ter sido uma forma de punição para ela. Ela me disse que, como se relacionar com colegas de trabalho é uma quebra de conduta, e ainda mais, porque ele estava em uma posição de influência, ele provavelmente será demitido e possivelmente banido desse campo como um todo, mas o mesmo pode ser verdade para ela também, e ela aceitou isso. Ela saiu depois de ouvir minha versão da história e se desculpou novamente. Eu precisava pegar algumas coisas do antigo lugar, então escolhi um momento em que pensei que minha esposa não estaria em casa. Infelizmente, ela estava lá, mas o que me surpreendeu é que ela tinha a maioria das nossas fotos de casamento na mesa de centro, além de outras, e estava olhando para elas. Quando ela me notou, pude ver que ela estava chorando, ela tentou me abraçar, mas eu a empurrei gentilmente para o lado. Ela tentou me oferecer almoço, mas eu disse que não estava com fome e que não demoraria, só precisava de algumas coisas. Antes de prosseguir, ela disse que tinha algo para me mostrar, pegou o celular e me mostrou uma mensagem que recebeu dois dias atrás do antigo gerente, que a Chincone era de um novo número, já que ela bloqueou o número antigo dele. Aparentemente, minha esposa ajudou sua ex-amiga a expô-lo para todas as partes relevantes, e ele estava furioso. Ela disse que teve a ideia que, ao expor o segredo, estava removendo o seu poder e nos dando uma chance de lutar. Eu disse a ela que ficava feliz por ela ter tido a coragem de fazer isso, mas que isso não mudava nada entre nós. Também informei a ela que vou parar a terapia matrimonial, mas vou fazer terapia individual em vez disso. Isso a fez soluçar suavemente, e ela disse que entendeu. Sei que deveria sentir euforia pelas ações tomadas ou raiva porque demorou tanto, mas me sinto apático em relação a ela, o que não é normal, por isso quero abordar isso na terapia individual, e não na terapia matrimonial. Também consultei um advogado de divórcio a pedido do meu irmão, apenas para garantir. Até agora, não estou realmente disposto a lutar por este casamento, e parece que minha esposa pode sentir isso. Antes de sair, ela tentou iniciar a intimidade, mas quando recusei, ela gritou e perguntou o que minha amante faz por mim que ela não pode fazer, o que minha amante me dá que ela não pode. Ela disse isso com uma voz tão alta que tenho certeza de que os vizinhos ouviram, e eu apenas balancei a cabeça e disse que se ela ainda não conseguia entender depois de tudo o que aconteceu, então está claro para onde nosso casamento está indo, e saí. É isso que está acontecendo, pelo menos por enquanto, e mais uma vez, obrigado a todos pelo seu apoio. Essa mulher falhou em perceber que suas aventuras destruíram seu casamento no processo. Ela tomou suas próprias decisões erradas, dia após dia, durante mais de um ano. Isto foi ela quem causou. Ela agora terá que lidar com as consequências de suas ações. E tenho certeza que ela se arrepende, e gostaria de consertar esse relacionamento, mas agora, agora é tarde demais. Esta história não teve mais atualizações, mas acho que já sabemos o final. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. E aí 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 E aí